2020 chegou, você sabe quantas pessoas estavam esperando por isso. 2020 nos permite ver a beleza do mundo, abrindo os olhos para o nascer do sol. As gotas de orvalho pela manhã nas folhas, um pequeno inseto no trabalho, ou como a água, o ar e o fogo podem se apresentar entre nós. Do infinito do céu aos olhos das pessoas que amamos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti 2020 é o desejo que temos para todos aqueles que procuram nossos cuidados e trabalhamos todos os dias para entregar. Bem-vindo à sua visão 2020. Bem-vindos ao Eye Care Hospital de Olhos.